Eu simplesmente amo esse elenco e essa mesa de pingue-pongue improvisada. Gente, tá virando uma zona isso aqui, hein? Vocês não têm cena pra decorar, não? Vocês não estão podendo falar por enquanto? Pode? Deixa eu ver seu jogo. Deixa eu ver o seu. Ih, escondeu o jogo. Deixa eu ver o da Bel. Cadê o da Gra? Cadê o Ricardo e Gêmeos, por exemplo, se eu tiver um seis vermelho depois? Hoje eu tô sendo a única sem graça que não participou das brincadeiras, olha aqui. João, deixa eu ver o que você é. João. Vamos ver a Lari. Você pode ser tanto ele, como você pode aparecer em filmes. Você é happy to, você é feliz. Del. E o Aloha já acertou o dele. Deixa eu ver o seu, Vitor. Hum, ok. Olha pra cá, Larissa. É, ela é... Bora.